Olá pessoal, eu parei aqui para gravar um vídeo sobre um tema que eu acho muito importante e que pouca gente de fato conhece. Então, especialmente se você estiver comprando uma empresa, preste muita atenção porque isso pode ter um impacto relevante para você na transação. Para a legislação brasileira, quando você está comprando um negócio, adquirindo uma empresa, você herda todos os passivos e potenciais contingências. E a legislação meio que torna irrelevante o tipo de vínculo jurídico que as partes criaram entre o comprador e o vendedor. De tal modo que você não tem muito como se proteger juridicamente e você acaba herdando todos os problemas tributários e trabalhistas e alguns de outras naturezas também. Então, é importante para você, comprador, fazer uma análise profunda, ampla e de uma perspectiva mais investigativa. Então, você deve estar se perguntando, por que eu estou falando disso nesse exato momento? É porque existem duas questões aí. A primeira é que um trabalho de auditoria normal, sem ser uma do diligence, ele tende a não capturar vários desses aspectos que são relevantes para o negócio, para a transação, que geralmente impactam o valor. Se você é comprador, você deixa de enxergar riscos que estavam ali, porque o trabalho de auditoria normal não tinha isso como escopo. E também porque mesmo as pessoas que conhecem a necessidade de se fazer um tipo de auditoria antes da compra, elas de fato desconhecem a diferença entre um trabalho de auditoria clássico e uma diligência, ou uma do diligence, como é mais conhecido por seu termo em inglês. Então, vale destacar algumas coisas nesse sentido. Mesmo empresas de auditoria normal, que são especializadas em auditoria, elas algumas vezes não têm especialidade para fazer trabalhos do diligence. Isso acontece porque fusões e aquisições é algo ainda relativamente novo para o Brasil, então eles não têm volume de trabalho, acaba não tendo, não tem como justificar um time especializado só para fazer esse tipo de atividade. Eles acabam pegando poucos trabalhos dessa natureza. E aí, tem algumas coisas que você tem que ficar atento. Se você olhar a natureza dos trabalhos, a auditoria está preocupada se a contabilização foi realizada de acordo com as normas. A diligência está preocupada se os números refletem a realidade econômica existente e os potenciais riscos futuros. Então, por princípios, já tem aí na natureza trabalhos que são bastante diferentes. Como consequência disso, você vai ter conceitos utilizados ao longo do trabalho que são bastante diferentes, apesar deles de se compartilhar um conjunto de conhecimento técnico similar para ambos os trabalhos, a sua realização é bem diferente. Então, vou pegar um exemplo que ilustra bem isso. Na auditoria tradicional, você tem um conceito de materialidade. Materialidade nada mais é do que uma margem de erro considerada aceitável, normal para o trabalho. Como é que isso impacta a transação? Vou dar um exemplo. Você tem uma empresa que está sendo vendida por um múltiplo de EBITDA e digamos que o EBITDA dessa empresa é de 100 milhões de reais ano. Se você tem uma margem de erro, uma materialidade de 5%, significa que em uma auditoria clássica você vai aceitar um EBITDA que seja calculado como 105 ou 95. Vai estar ok, vai estar correto. Só que, para uma diligência, não. Você não aceita essa diferença. Você tem que tentar aprofundar o estudo e chegar no EBITDA sem considerar essa margem de erro. Isso impacta o valor que vai ser transacionado. Imagina que a empresa está sendo vendida por um múltiplo de 5 vezes o EBITDA. Se a empresa tiver apurado um EBITDA de 105, digamos que a referência seria 100, certo? Então, para 105, 5 milhões a mais. Vezes um múltiplo de 5 vezes o EBITDA, você teria 25 milhões de reais de diferença para mais. Então, o inverso também é verdadeiro. Se a empresa tivesse apurado ou a auditoria tivesse apurado 95, seria um número ok, em relação a 100, você teria 5 milhões de diferença, o que daria mais 25 milhões. Você pega um range de menos 25 até mais 25, ou seja, 50 milhões de reais em diferença no valor da transação só pelo fato de você considerar conceitos diferentes. Então, uma diligência, ela tenta minimizar essas incertezas e chegar num valor mais fidedigno, mais próximo, mais acurado, ou com mais acurácia. Então, só por usar um conceito diferente, e esse é apenas um entre vários outros que são considerados, você tem um impacto relevante, né? Ninguém ia querer pagar 25 milhões ou 50 milhões a mais por um negócio sem necessidade, só porque usou equivocadamente um conceito. Bom, além disso, você vai ter como consequência direta disso, alterações na metodologia de trabalho. Na auditoria normal, você vai fazer vários estudos por amostragem, que é natural. Você precisa, a partir de um conjunto reduzido de dados, inferir o todo. Como na do Diligence, você não pode fazer certas estimativas de forma, digamos assim, mais globais, você precisa aprofundar, você vai olhar vários itens, não por amostragem, mas você vai tentar analisar todo o material, todos os dados do conjunto, o universo disponíveis. Então, o trabalho acaba sendo executado, de fato, com metodologias diferentes. E tudo isso vai se acumulando e gerando um valor final negociado, ou para ser ajustado ao final da negociação, bastante diferente dos valores originais que foram verificados pela auditoria ou pela do Diligence. Então, se você está, nesse momento, interessado em fazer uma aquisição, muito cuidado, compra o serviço de do Diligence, de uma empresa especializada, que já tenha feito vários desses trabalhos, tem que ter um track record, que é, preferencialmente, que tenha trabalhado para os grandes preverectos ou bancos de investimento, que esteja acostumado a fazer, de fato, um trabalho muito especializado, porque é muito fácil, quando você está contratando, você acabar errando e contratando um serviço de auditoria no lugar do Diligence. Até porque algumas empresas de auditoria não diferenciam muito os escopos do trabalho, a forma como o trabalho é realizado. E vários clientes, de fato, também não sabem reconhecer a diferença. Então, é importante que você verifique isso, para que tenha mais certeza que está pagando o preço correto, que não está comprando uma coisa e recebendo outra. Bom, se você gostou desse vídeo, aproveite e se inscreve aqui no nosso canal para acompanhar os próximos. Um abraço e até mais!